é isso aí bom sucesso minas gerais vamos embora pra labras com deus que ele nos proteja aí certo o emerson meu primo aqui certo vamos mostrar um pouco aqui da procissão aqui acredito eu que ali deva estar interjetado ali aqui está a matriz certa matriz durante a noite aí ó linda linda ela nossa igreja tá fechado aqui mesmo tem que sair por baixo aqui e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí final de noite procissão de nossa senhora aparecida bom sucesso minas gerais e aí 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 Muitas famílias aí, certo? Muitas famílias aí. Muitas famílias. Muitas famílias. Muitas famílias. Muitas famílias. Muitas famílias. Muitas famílias. Marais. Muitas famílias. 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 Muitas famílias.